Esse abraço me fez casa, nos teus braços eu fui rei Fui rainha, fui tão bela, por você me apaixonei No chamego que é só nosso, no jeitinho que eu sonhei Um charinho, um cangote, na tua mão eu seguirei Te quero sim, devagarinho Vem me contar teu segredo, o que tu pensar de mim Se me quer com exagero, ou prefere dizer sim Não esqueço dos teus olhos, me pedindo pra ficar A tua roupa tem o cheiro da vontade de te amar Te quero sim, devagarinho Te quero bem, esse carinho só que tem Te quero sim, devagarinho Te quero bem, esse carinho só que tem Te quero sim, devagarinho Te quero bem, esse carinho só que tem Te quero bem, esse carinho só que tem Vem me contar teu segredo, o que tu pensar de mim Se me quer com exagero, ou prefere dizer sim Não esqueço dos teus olhos, me pedindo pra ficar A tua roupa tem o cheiro da vontade de te amar Te quero sim, devagarinho Te quero sim, devagarinho Te quero sim, devagarinho Te quero bem, esse carinho só que tem Te quero sim, devagarinho Te quero sim, devagarinho Te quero sim, devagarinho Obrigada Jane! Tchau!